São 12 horas e 38 minutos, o Jornal Facturama aqui conosco, o diretor de esporte da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato, Valome, mais uma vez participa do Jornal Facturama para falar a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas aqui na área do esporte no município de São Raimundo Nonato. Valome, é um prazer recebê-lo aqui, boa tarde. Boa tarde, Mário, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Bem, Valome, como estão aí os preparativos da seleção de São Raimundo Nonato visando a sua participação no Campeonato Regional de Campo Alegre de Lourdes? As melhores possíveis, Mário. A gente fez uma boa primeira fase, mas como todo mundo costuma falar, a segunda fase é um outro campeonato. Nem perder a gente não pode mais, nem não sai. A gente vem de três vitórias, oito gols marcados, somente dois gols sofridos. Nosso time é genuinamente São Raimundense, só os filhos aqui mesmo. Mais uma tentativa do resgate às nossas tradições. A seleção de São Raimundo Nonato tem esse propósito. Foi muito forte, sempre foi uma coisa que fez muita história no nosso futebol. Eu acho que isso é importante para a valorização do nosso futebol e até para chamar a atenção das pessoas para o que é importante para a gente. A gente colocou essa seleção lá. São 30 jogadores. O nosso grupo tinha cerca de 36, mas só poderiam escrever 30. E eu fico muito feliz porque eu vejo que hoje São Raimundo está trazendo de volta, com a Copa do Município, com as competições que a gente está trazendo, está trazendo aquele desejo de participar do São Raimundense. Fora a seleção de São Raimundo, a gente tem vários jogadores de São Raimundo e outras seleções, todos de alto nível. A própria seleção de Seu Arco Verde, que vai enfrentar a gente, ela tem oito jogadores de São Raimundo que fizeram parte do elenco da seleção de São Raimundo, que jogou em São João. Isso mostra a força do nosso futebol. Então, é importante a gente estar desenvolvendo esse trabalho para que a gente possa tirar o nosso jogador do caminho das coisas ruins e trazer ele para perto das coisas boas e de amplas oportunidades. A prefeitura vai disponibilizar transporte para as pessoas que queiram assistir? Pois é, Mário. Eu queria convidar as pessoas, aquelas que pudessem ir em seus veículos, que acompanham a seleção de São Raimundo, que vão lá torcer, dar força para essa rapaziada. A gente vai colocar um ônibus, só que ele só é para 45 pessoas. Infelizmente, graças a Deus também, a gente está vendo a procura das pessoas, o interesse das pessoas. Mas eu só consegui disponibilizar um ônibus para 45 pessoas e vai ser os 45 primeiros que chegarem. O ônibus é para sair uma hora da tarde da Praça da Igreja Matriz. Valor, a diretora de esporte, ela está programando ou organizando um campeonato de veteranos aqui em São Raimundo? Está sim, Mário. A gente está aí trazendo o Quarentão, o SRN do Zenon Grimbetos, que é o nosso parceiro. Desde o ano passado, acho que foi perceptível para vocês que a gente sempre está buscando um parceiro da iniciativa privada para estar colaborando com a gente, dessa vez é o Zenon, e a gente vai estar organizando aí o Quarentão. Só que o Quarentão não é municipal, ele é regional, a gente está recebendo algumas equipes de fora, participação de pessoas de todo o nosso território, organizado pela Prefeitura Municipal do São Raimundo através do Departamento Municipal de Esportes. A nossa ideia é fazer um campeonato itinerante na zona rural. A gente trabalha muito a zona urbana e acho que chegou o momento da gente incluir a zona rural, porque é um desejo da nossa prefeita que nossa comunidade esteja sempre bastante envolvida nas realizações da Prefeitura. A gente sabe que a gente vem num momento delicado com a pandemia e agora com essa endemia da HN3, N2, mas a gente vai tomar os devidos cuidados, porque a nossa intenção também é porque a gente sabe das dificuldades que as pessoas estão faltando, estão passando. E essa é uma ótima oportunidade para você desenvolver um trabalho autônomo onde você possa ter uma renda, alguma coisa ali. Inicialmente o campeonato já está certo para acontecer no Nousa Abelê, no campo do André Chulé e no campo do Zé Raimundo, lá no Garrincha. Só que já tem o interesse de algumas equipes, como a gameleira que entrou, quem disse para mim que tem interesse de levar uma rodada para lá, ele para o Fábio falar. Os meninos aqui do São Vítor estão vendo a possibilidade de botar um time lá da região e também levar uma rodada para lá. E eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, eu vejo isso muito positivo. Eu fiquei bastante feliz pela procura, porque esse campeonato veterano está abrindo o nosso ano esportivo, o Futebol Society, e a participação hoje estava em cerca de 18 equipes. A gente vai organizar amanhã o Congresso Técnico para definir o início e a forma de disputa. E eu queria até deixar o convite aqui, equipes interessadas, amanhã às 7 horas da noite, Auditório do Céu, aqui no bairro Gavião, Centro de Especialidades Odontológicas, que quem tiver interesse em colocar a sua equipe, que coloque. Eu fui contatado agora, umas duas horas atrás, pela equipe de Eliseu Martins. Então, assim, a gente vê que esse público está um pouco desassistido. Você vê pela distância que as pessoas vêm atrás, então a gente sai na frente nisso aí e a gente pode também desenvolver um bom trabalho. Você, como diretor de esporte, tem acompanhado as obras de construção do estádio municipal de São Raimundo Nato. Como está o andamento dessas obras? É, Mário, assim, de 15 em 15 dias eu dou uma volta lá para me ver, porque eu acho que, assim, como todo bom filho de São Raimundo, acho que é o maior sonho que um São Raimundo tem hoje, assim, da parte do poder público, é a construção desse estádio, que é muito importante para toda a comunidade. Ontem eu estive lá, eu tive a felicidade de encontrar o engenheiro Pérez Macario lá, que me esclareceu algumas coisas assim. Não é nem da nossa parte, né, porque a obra é executada pela Fundesp, a gente está ali mesmo como espectador, mas, assim, como as pessoas constantemente procuram algumas informações, eu vou passar aqui algumas informações que ele me passou. Hoje a obra ele me passou, porque ela está com quase 80% concluída, que são muro, vestiário, iluminação, os passeios, estão fazendo as pinturas também. E o Alambrado já está todo colocado. E foi feito uma parte no campo, que tem o dreno e um trabalho lá que eles fazem, que é o colchão, o primeiro colchão, que é com o Brita. Estou fazendo também os passeios no entorno. E ele me disse que hoje é o seguinte, a situação, eu disse, ó, quando você chegou, eu pensei que fosse o fiscal da Caixa, porque a gente está com duas faturas, e eles ficaram de vir aqui essa semana. Eles pagando, a gente já vai partir para trabalhar o campo, inclusive eles estavam iniciando a pista de atletismo lá ontem, quando eu cheguei eles estavam trabalhando nessa área também. Ele disse, a gente vai partir para o campo, porque é uma coisa delicada e que vem aumentando o preço constantemente, e aí fica até ruim para nós. Ele disse, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não estou fazendo dificuldade para fazer o estado, eu estou tendo dificuldade porque eu tenho as minhas limitações, mas eu tenho todo o interesse em terminar o quanto antes, porque quanto mais tempo demora, mais cara a obra fica para mim, menos é o lucro e eu posso entrar dentro do prejuízo. Aí ele foi também e me falou assim, e diante dessa situação, se esses faturamentos forem pagos, ele disse que acredita que no mês de março possa estar entregando a obra, diante dessas condições que ele me apresentou. Como eu disse para vocês, eu vi lá, tribuna, cabines de rádio, o camarote lá da tribuna, as cadeiras, a arquibancada, os passeios ali em torno do campo, o alambrado, o vestiário, eu entrei muito bem feito, o serviço, gostei bastante, e eles estavam lá em trabalho. E ele disse para mim assim, a gente não parou em momento algum aqui, a gente está trabalhando com o que a gente pode trabalhar. A parte mais delicada e mais cara é botar essa grama sintética, mas está esperançoso que, diante desses pagamentos, ele possa concluir o serviço. Queremos agradecer, portanto, as explanações do diretor de esporte, Valome, aqui no jornal Facturama. Eu que agradeço, Marco, pela oportunidade de estar aqui levando esclarecimento à nossa população. Então, queria deixar aqui o convite para as equipes do Quarentão, o Zenão Grimbete, que a Prefeitura de São Raimundo vai realizar, amanhã às 7 horas da noite, no Auditório do Céu, Centro de Especialidades Odontológicas. Queria deixar clara outra coisa. É Quarentão, tem muita gente perguntando, o goleiro pode ser dessa idade? Fulano pesa tanto para jogar? Não pode, são para nascidos de 82. Quem nasceu até 82 pode jogar, de 83 em diante não pode. Tá bom? Obrigado. Obrigado, boa tarde. Agora em São Raimundo são 12h47, Obrigado, boa tarde.